Oi gente, boa tarde. Eu tô passando aqui pra falar um pouquinho com vocês, né? Eu tô todo esse tempo sumida, mas eu precisava desse tempo pra organizar a minha cabeça, né? Ficar bem. Tô ainda no processo do meu resguardo. E precisava descansar pra poder ficar bem, né? Pra poder passar esses 30 dias melhor, pra poder cuidar de tudo. Mas eu quero agradecer a vocês por todas as orações, tá? Eu tô recebendo muito carinho, muito amor. E muita gente tá torcendo pela saúde do nosso filho, nosso Arthur. Tá estável no hospital, a gente foi visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial, porque é um mês, né, de vida. E ele segue sendo forte, muito guerreiro. E isso pra mim é uma alegria. Eu e o meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas, o sofrimento de não ter ele em casa, não estar com a gente, em alegria. Porque a gente tenta, nessa visita, passar o máximo de amor, de carinho que ele sente, né? Se sentir amado. E toda vida que eu penso em chorar, que eu olho pra ele, que ele olha pra mim, me fortalece. E toda essa força dele estar lutando, sendo forte, me fortalece como mulher, como mãe. E eu sigo aqui, muito fiel a Deus, muito forte. E eu quero deixar aqui o meu abraço, um beijo aqui pra cada um de vocês. E dizer que toda essa energia, toda essa força é muito gratificante e é real. Quando a gente confia em Deus, a gente tem propósito, a gente tem fé. Deus tá agindo e vai agir muito mais, porque ele é o Deus do impossível e ele sabe de todas as coisas. E se ele entregou a vida do Arthur pra gente, é porque ele sabia que nós teríamos capacidade de dar muito amor, carinho e cuidado, né? A nossa família segue muito forte, unida e vamos seguir adiante com muita fé, muita fé. Porque o propósito de Deus é lindo, tá? E depois eu volto pra falar mais com vocês, mas nesse momento eu sigo cuidando aqui por trás, aqui no off, tá? Eu tava... o Daniel tava gripado esses dias, eu tava cuidando dele. Não posso ficar muito, né, gripado ou isso que o outro, porque eu tenho que fazer as visitas. Então eu tenho que tá me cuidando também, tá?